Boa noite, vou então fazer o resumo diário do PSI 20 da sessão de hoje. Isto não será ainda um grande progresso face ao anterior, apenas analisei um pouco mais profundamente a Jerónimo Martins, que é a ação que está a despertar maior interesse nos últimos dias na nossa bolsa, porque também é a única que está assim perto do máximo histórico e está também acima dos máximos mais recentes. E eu gostaria de saber porquê e agora já sei. No sentido de... Temos aqui o gráfico do PSI 20, porém, antes disso ainda gostaria de falar que no sentido de tornar estes vídeos um pouco mais interessantes, como eram no início, e uma vez que eu não tenho tempo para andar a ir a comprar o jornal e ler o jornal, todo de uma ponta à outra, e tentei aqui subscrever o Económico Digital, que é para ler o jornal todo, mas online. Enfim, a Catarina é que me costuma tratar disto, e eu já pedi a ela amanhã, subscreve-me o Económico Digital, para eu também poder pôr aqui algumas notícias no meio que possam ter algum impacto nas cotações, ou pelo menos para conhecermos mais profundamente as empresas. Aqui temos o gráfico do PSI 20, que demonstra fraqueza relativa, como podemos ver. Porquê? Porque o S&P 500 tem novos máximos, acima deste máximo, e o PSI 20 está um bocadinho longe desse máximo. O que é uma situação oposta a que ocorreu aqui no fundo, em que o PSI 20 aguentou muito bem este mínimo. Eu penso que isto é revelador, que o dinheiro já não chega aqui, ou já não está a ter impacto. Ou melhor, eu não estou a explicar bem. O que eu quero dizer é que as flutuações no capital global notam-se primeiro aqui na nossa bolsinha, do que nas outras, por ser tão pouco líquida. Quando o capital começa a entrar, aqui notou-se logo que estava a haver pressão compradora, enquanto nos states o mercado é tão grande que não se notou. E agora aqui parece também que já está a haver pressão vendedora, ou pelo menos falta de interesse comprador. E lá, no mercado de uma dimensão completamente diferente, não se nota. Portanto, é um sinal que temos aqui do PSI 20, está a indicar que está mais fraco que os outros, e isso poderá ser um sinal negativo para o médio prazo dos mercados. Aqui a Altri, já está um bocadinho abaixo da média móvel de 50 dias, e o BCP, nota-se muito a franqueza, ele realmente caiu aqui muito, depois subiu em vez de arribar um 10%, voltou cá abaixo novamente ao suporte, também está aqui ajudado pela média móvel de 50 dias, proporcional no suporte, e hoje subiu um bocadinho. Mas eu mantenho convite, na minha opinião, que vocês já sabem qual é. O BES está ligeiramente mais forte, é uma maior exposição internacional, enquanto que o BCP agora é basicamente, é quase um banco do Estado, não é? Ninguém é o dono do BCP, que está despartilhado por milhões de acionistas, e o maior acionista só tem 6%, portanto, ninguém manda nem quem manda é o Estado. Aliás, as pessoas que lá estão na direção estão muito ligadas ao atual governo, portanto, isto também não parece que seja um banco que vai ter qualquer crescimento no futuro, antes pelo contrário, enfim. O BES é um bocadinho diferente nesse aspecto e está mais forte, e o BPI também, o BPI tem dois grandes acionistas estrangeiros, que é o Acaixa e o Banco Itaú, espanhóis e brasileiros, que basicamente mandam no BPI. A brisa, é interessante, aqui o gráfico está bastante razoável, tenho pensado bastante na brisa, porque naturalmente se o preço do petróleo subir muito, isso prejudica a brisa, não ser que haja realmente um grande aumento dos carros elétricos, portanto, a brisa indiretamente tem interesse no sucesso dos carros elétricos, porque está dependente do trânsito, não é? Mas é uma ação tão cara que, enfim, só subiu porque as taxas de juros realmente caíram muito, e como a empresa é muito endividada, os lucros aumentaram por causa disso, por causa da recessão dos custos financeiros. Aqui a Simpor, é uma ação que eu gosto bastante, mas sim, agora não tem nada a dizer sobre ela, ou sobre a EDP também não, aqui é a EDPR, realmente cobrou o suporte dos 6,69, que é agora uma resistência e está mesmo muito fraca tecnicamente, que entra um pouco em contraste com o facto da Galp estar forte tecnicamente, porque, enfim, vendem produtos um bocado de substituto, não é bem, não é? Porque, claro, os carros não andam a vente, e a EDPR roubava, mas o que faz é vente, mas, enfim, vocês percebem o que eu quero dizer, não é? São dois setores um pouco alternativos, o do petróleo e o da energia alternativa. Mas é que está muito caro a EDPR, como nós vimos no vídeo passado, penso eu. E aqui a Galp, está aqui a lutar com os 12,65, enfim, está, o suporte é 11,38 e a resistência é 12,65, eu este preço já não a compraria. E a Gerani Martins é mesmo a estrela da companhia, vejam, é a única que fez isto, o bullish breakout, e com o geográfico para trás está mesmo quase no máximo, é uma ação fantástica mesmo. Cresce as vendas 20% ao ano, ao longo de 20 anos, está agora na Polónia, e não sei se foi no Diário Económico ou no Jornal de Negócios, que eles estão agora a tomar mais a sério a possibilidade de se expandirem para um novo país de dimensão, mais ou menos relevante na Europa do Oeste, ou a Roménia, ou a Ucrânia, eu preferia a Roménia porque está mais próxima do euro, e então a Gerónimo já não teria os problemas que tem com o Zlot e na Polónia, porque nunca se sabe, uma pessoa faz um investimento espetacular num país desses, e depois a moeda desvaloriza 90%, e o investimento vale 10% do que valia, só por causa disso, só por causa da mudança cambial. Mas enfim, a Gerónimo está espetacular, porque os resultados dos primeiros 9 meses do ano, eu estive a ver no site da CMVM, deixa-me só ver aqui o tempo, e é mesmo caricato, porque os resultados trimestrais são trimestrais, os dos 9 meses do ano nem são trimestrais, nem semestrais, não são resultados, são apresentados numa coluna à parte, há bocado tinha aqui, agora não tenho, que é informação privilegiada, e tem lá o press release com os resultados, em vez de serem os resultados trimestrais do terceiro trimestre, mas não, é informação privilegiada, e enfim, é um bocado, eu até podia escrever para lá, mas eu prefiro que eles não saibam o que se quer que eu existo, e também só iam levar a mal, não vale a pena, mas se algum de vocês quiser chatear com isso, de dizer, porque é que os resultados do terceiro trimestre, não são resultados trimestrais, assim como os resultados do primeiro trimestre, faria todo o sentido, nem sequer há nome para os resultados dos 9 primeiros meses do ano. Vendas líquidas, subiram 5,8%, e o EBITDA subiu 12,6%, mas se não fosse o efeito cambial, teriam subido mais de 20%, e cá está a Jerónimo, sempre a subir as vendas a 20% ao ano. E o Earnings Per Share, também viva aqui a Jerónimo, a falar no Earnings Per Share, que muitas empresas portuguesas, quando apresentam as contas, não falam nos resultados por ação, só falam nos resultados em bruto, que não interessa nada, não dá para avaliar só com isso. 22 cêntimos nos primeiros 9 meses de 2008, ah, por falar nisso, está aqui uma grave, isto é 9 meses de 0,8, claro. A subir 14,2%. Se anualizarmos este resultado, dá qualquer coisa com 29 cêntimos, e coloca a Jerónimo com um PER de 22, que é um bocado caro, para quem está a crescer o EPS a 14,2%, ou não é muito caro, mas quer dizer, está fairly valued, não está barata. E também a Jerónimo, está a ser também impulsionada por causa disto, que o Zlotti está a valorizar, isso é muito bom para as contas da Jerónimo, e o quarto trimestre é capaz de ser muito positivo para a Jerónimo Martins, uma surpresa positiva por causa desta variação cambial. Se bem que a Jerónimo já apresentou os números como se não tivesse a variação, enfim, a Mota e Companhia também, é uma ação que não me agrada nada, e a Portugal Telecom também não, porque deixa-me só ver aqui o tempo, eu hoje não estou, Renata, se não estou assim muito enteiasmado com isto, espero que amanhã é melhor, isto era muito melhor quando eu tinha aqueles researches analistas, tenho alguma esperança de poder voltar a ter isso, mas depende aí dos fatores, daqui até ao final do mês, já vos poderia dizer algo sobre isso, mas é pouco provável, mas ao não contar com isso, e aqui a PTI, este gráfico está meio bearish, vejam isto, que a cabeça aqui, aqui o Seguro está a fazer o segundo ombro, se não passar para cima do 97 rapidamente, está, e aqui a Ren continua com a sua formação em Pente, e eu hoje já trazei muito, estive aqui a falar muito lentamente, e não posso fazer mais que mostrar-vos os gráficos, porque não fico sem tempo nenhum, só na indústria muito fraca mesmo, os fundamentais são péssimos, só na comp também não está boa, embora os fundamentais tenham melhorado, parece que isso não interessa muito, e a zona subiu muito, porque tinha caído muito.